Você pintou com um sonho Coisas do amor, acredito que estou Vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer não Fugir do paraíso Você me faz o que eu sou Caça e caçador Precisa de prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa de noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Quem guarda tudo em segredo E vive numa ilha De repente o amor Por destino dispor Joga a armadilha Não há mistérios na paixão Verdades ou mentiras A gente é o que é Homem ou mulher Mas se um grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Você olha pra mim Você olha pra mim E é tão fácil mudar Qualquer plano Qualquer plano Eu te quero assim Cada vez mais Cada vez mais te amo Eu te amo O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim O amor não tem que ser uma história O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Tchau, tchau